Como Naruto, no ninja mais forte No meu espírito e coragem eu vou lutar Pelo meu sonho de ser o Hokage um guia E proteger meus amigos ao que eu vou fazer Naruto, Naruto, ninja no fogo Com o meu poder eu vou pirar Naruto, Naruto, ninja mais rápido eu vou correr E nunca vou parar Eu tenho o poder do Naini, Deus dentro de mim E como eu morrer, e nunca vou parar Eu tenho o poder do Naini, Deus dentro de mim E como eu aceitar, eu vou vencer Eu sou o herói que vai salvar o dia E como eu tive, vamos conquistar Naruto, Naruto, ninja no fogo Com o meu poder eu vou pirar Naruto, Naruto, ninja mais rápido eu vou correr E nunca vou parar Eu tenho o poder do Naini, Deus dentro de mim E como eu morrer, e nunca vou parar Eu sou o filho do quarto Hokage Eu vou seguir os passos dele Eu vou proteger a vila da folha E eu vou lutar com todo o meu poder Naruto, Naruto, ninja no fogo Com o meu poder eu vou pirar Naruto, Naruto, ninja mais rápido eu vou correr E nunca vou parar E nunca vou parar Então eu vou parar Eu vou parar E nunca vou parar E nunca vire Ok over